Uma empresa familiar que há 11 anos trabalha com amor e dedicação. Vamos conhecer agora a Pipocão Sabor e Companhia. Falando em pipoca, só pelo aroma já somos atraídos. Agora imagina quando você vê essa seleção de sabores e cores. É, o Cláudio foi atraído para esse ramo após sair de outro segmento qual trabalhava. Então, desde 2010, depois de muito estudo e pesquisa, criou sua própria empresa, a Pipocão Sabor e Cia. Após 20 anos trabalhando no ramo de automóvel, como gerente concessionária, dono de loja, comecei a buscar um produto que tivesse alta rentabilidade, alta aceitação e que tivesse baixa perda. E é impossível não parar aqui e não escolher a sua predileta. São diversos os sabores, sensações e aromas, tanto salgadas como doces. Nós criamos as Pipocas Salgadas Gourmet, que são sais temperados. Então, ali nós temos vários sabores, manteiga da fazenda, nós temos o bacon grelhado, temos o churrasco gaúcho, sabor mineiro, lemon pepper e assim por diante. Mais de 10 sabores. Você sabia que o Brasil é o segundo país que mais consome pipocas no mundo? E você, sendo um franqueado do Pipocão Sabor e Cia, pode levar esse conjunto de sensações para qualquer lugar do Brasil. E tendo, é claro, todo o suporte e benefício de ser um franqueado. Guilherme, da Inova Franquias, é o responsável pela formatação de franquias da Pipocão Sabor e Cia. Ele conta como essa experiência pode ser rentável para o novo cliente. Vai ter um suporte total da franqueadora, auxiliando os franqueados, fácil implantação, fácil gestão e alta lucratividade. O Pipocão Sabor e Cia conta como uma estrutura para atender qualquer tipo de evento, desde pequeno e grande porte, com milhares de pessoas. Com isso, eles pretendem continuar aumentando a rede, fortalecendo a marca e se marcando presente na vida das pessoas, levando qualidade, sabor e a sua companhia. O forte agora inicial é um plano de expansão a nível estadual, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso foco principal, mas a gente consegue atender em grande escala e alta capitalidade nesse modelo de negócio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti